E começou hoje o pagamento do abono salarial do PIS-PASEP a mais de 21 milhões de trabalhadores. O benefício é no valor de um salário mínimo. Tem direito trabalhadores cadastrados há pelo menos 5 anos com carteira assinada durante pelo menos 30 dias no ano base e que receberam em média até 2 salários mínimos. Todas as informações estão no site do Ministério do Trabalho e Emprego.